O túnel de vento é uma ferramenta que simula o vento característico das cidades na escala reduzida para ensaio de edificações. Por exemplo, se eu quero fazer um ensaio de uma cidade no interior, você quer construir uma edificação no interior. Ele simula esse vento, então se determinam as forças na edificação com esse vento. Agora, se você vai construir uma edificação em uma cidade grande, então você precisa simular esse vento característico da cidade. Os principais projetos de edificação são edificações altas e esbeltas, edificações curvas, porque normalmente tem formatos inovadores e normas de software, não consegue dimensionar perfeitamente. Para que você faz esse ensaio? Para dar maior segurança para o jeito estruturista. Outros estudos também que sempre passam em túnel de vento, esses são praticamente obrigatórios, que é estádio de futebol, onde se ensaia cobertura e também pontes. Pontes estalhados e pontes pênsseis. Você tem desde o túnel como uma ferramenta até os instrumentos de medição. Por exemplo, um túnel de vento como ferramenta é fundamental que você tenha uma contração de entrada, onde ele corrige a turbulência. Então, você entra no túnel com um vento de perfil completamente uniforme e baixíssima turbulência, menor do que 1%. Depois disso, a gente utiliza alguns elementos como barreira castelada, gerador de vórtice e rugosidade para simular o vento característico da região que você quer modelar. O que você precisa depois disso? Os instrumentos de medição. Então, por exemplo, você instrumenta um edifício, você quer medir pressão, a força do vento na edificação. Você instrumenta um edifício com sensores piezo-resistivos distribuídos ao longo de todo o modelo que faz essa medição. Então, por exemplo, para você obter um bom resultado, nós instrumentamos aqui um edifício de 300 até 500 tomadas de pressão. Como que está a característica do escoamento em torno do edifício para efeitos, por exemplo, de dispersão de contaminantes? Para isso, nós utilizamos um sistema laser, um laser verde, que mapeia o campo de velocidade no entorno e você então verifica se você está com uma região com uma boa circulação de velocidade do vento, se você está com uma região com velocidade do vento muito alta, que pode causar desconforto, e com isso você pode otimizar o projeto também. Esse túnel de vento, o ventilador funciona na sucção, então vocês estão vendo o ventilador aqui ao fundo, ele vai puxar o ar. A potência do ventilador é de 175 cavalos, a gente atinge uma velocidade nesse túnel de até 90 km por hora. É importante ficar claro que não é essa a velocidade do túnel de vento que você tem que ter um correspondente no caso real. Aqui nós fazemos um ensaio, por exemplo, a 50, 60 km por hora. E o resultado obtido aqui, por exemplo, de coeficiente de pressão, coeficiente de arrasto, esses valores são adimensionais. E os valores obtidos no ensaio são passados para que o projetista possa dimensionar com segurança o projeto para a velocidade local. Ou seja, a gente pode fazer aqui um ensaio a 50 km por hora nesse túnel de vento e depois o projetista dimensiona a estrutura dele para o vento da região, que pode chegar, por exemplo, até 160 km por hora. Essa daqui é a entrada do túnel de vento. É a peça fundamental porque você tem uma boa qualidade do escoamento lá dentro e que então você possa simular o vento da cidade, o vento característico do local que você vai ensaiar. Quais são então os elementos fundamentais para isso? Primeiro, é essa entrada em forma circular. Com esse sistema circular, inclusive aqui nas beiradas, também tudo bem suave, você garante sim. Primeiro, você tem turbilhões grandes, mas sempre de baixa energia. Na sequência, tem a colmeia. Qual que é a função dela? Os ventos que estão circulando dentro desse galpão, então eles possuem grandes turbilhões. E isso, quando entra na colmeia, ela faz com que esses turbilhões sejam reduzidos. Logo depois da colmeia, onde você já reduziu o turbilhão, tem duas telas. Essas telas servem para gerar o que a gente chama de perda de carga. Ou seja, basicamente ela vai uniformizar o escoamento. E após sair da colmeia, você tem um escoamento uniforme em toda a sessão. Uma contração muito bem feita garante que você tenha um escoamento perfeitamente uniforme na entrada do túnel e com baixíssima turbulência. O que que quer dizer isso? Para você ter uma boa contração, por exemplo, depende da curva dessa contração, e da relação de área. No nosso caso, a relação de área na entrada para a área de saída é de duas vezes e meia. A partir desse momento é que nós utilizamos elementos geradores de turbulência para que então possa ser modelado o vento característico da cidade. Inicialmente lá atrás tem a colmeia e depois as telas, que são os elementos retificadores. Na sequência vem a contração, onde essa curva termina de acertar o perfil de velocidade do escoamento, tendo aqui nessa primeira sessão uma velocidade uniforme e baixíssima turbulência, menor do que 1%. A partir do momento que você tem esse vento totalmente uniforme, é que nós começamos a destruí-lo para então modelar um vento, seja de uma cidade pequena, de uma cidade média ou de uma cidade grande, altamente urbanizada. Como que é feito isso? Primeiro, o vento passa por essa barreira castelada e na sequência pelo gerador de vórtice. Aqui já começa uma combinação da turbulência gerada no sistema. Para finalizar, para que você tenha o vento então da cidade a ser modelada, nós instalamos no piso do túnel de vento rugosidades, que são esses blocos. Se eu quero, no caso, modelar o vento de uma cidade pequena, no local desses blocos nós instalamos vários com 1 ou 2 centímetros de altura, dependendo da cidade e da escala do modelo. E se nós queremos fazer um ensaio, por exemplo, no centro de São Paulo, que tem grandes edificações, então nós instalamos rugosidades, bloquinhos desses, com altura de 8 ou 10 centímetros. A partir daqui, o vento começa então a ter atrito com o piso, e então gerar o perfil de velocidade e a turbulência necessária na sessão de teste lá na frente de cada cidade que a gente quer modelar. Esse aqui, por exemplo, é um edifício padrão. A gente utiliza ele para intercomparação entre túneis de vento, para ver se o nosso túnel está medindo igual a outros tantos por aí. No primeiro caso, vamos supor que essa face aqui seja a face que nós consideramos o vento a zero graus, comparando com a norma. Ao longo do modelo, há várias mangueirinhas. Essas mangueirinhas estão medindo a pressão na face da edificação. Cada uma dessas mangueirinhas vai depois conectada a um sensor de pressão, para poder fazer toda essa medição. O que acontece aqui é que o vento tem um perfil de velocidade, ou seja, velocidades mais baixas no nível do piso, e à medida que vai aumentando a altura, a velocidade do vento vai aumentando. Com isso, nós temos, por exemplo, uma maior força do vento nessa região. A partir do momento que ela incide aqui, a tendência é que por cima ela descole, gerando uma região de sucção nessa parede. Quando ela começa a subir para descolar, então ela gera uma menor força para cima. Nesse ponto é onde está a incidência do vento, com maior carregamento, e para baixo vai diminuindo gradativamente. Um outro ensaio para 45 graus, porque essa mesa é geratória, então a gente vai fazendo o ensaio do vento para todos os ângulos. Um outro ângulo crítico para realizar o ensaio, e assim como mostra a norma, é o ângulo de 45 graus, porque nesse caso tem as esquinas. O vento, quando bate por aqui, por exemplo, gera vórtices cônicos nessas superfícies, e em toda essa faixa da cobertura, assim como da estrutura, você tem a região com maior carregamento do vento. E o túnel de vento tem a vantagem, que já mede instantaneamente isso, e dá os elementos direto para o pessoal de estruturas poder projetar e dimensionar corretamente esse valor. E aí 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 E aí